O Poço O Poço é maior do que cê pensar Dá pra tocar o dedão do pé esquerdo E subir nas unhas pintadas de verde Que é pra natureza saturada saber Que é pra natureza saturada saber Que é pra natureza saturada Natureza saturada Natureza saturada Natureza saturada Natureza Que é pra natureza saturada saber Eu sei Eu sei Aê, essa foi a banda Caiena. Logo mais a gente vai bater um papo com eles. Brasil dos Gerais está de volta. Agora a gente quer saber, o que te impede de ser saudável? O que mais atrapalha a sua dieta? A paixão pelos doces? A ansiedade? A vontade de comer à noite? Os hábitos alimentares da família? Ou tudo isso junto? Então fique ligado nesse bloco Vamos dar dicas para driblar as guloseimas E as tentações do dia a dia Que são cheias, né? Exatamente Nosso dia a dia é cheio de tentação Exatamente E eu falo que a Nós temos várias Eu tenho várias dicas hoje Mas eu falo que a principal Se chama planejamento Então não adianta a pessoa achar que ela vai trabalhar o dia inteiro Estuda, trabalha, vai chegar em casa Cansado, estressado, angustiado, ansioso E vai ainda conseguir preparar alguma coisa que seja saudável Nessa situação, certamente ela vai ligar para um delivery E vai pedir o fast food Então a pessoa precisa se planejar primeiro Para ela poder ter as coisas saudáveis que ela precisa ao longo da semana Normalmente eu sempre recomendo Separe um dia da semana, uma manhã Para você fazer sua compra Seja para ir para o supermercado Ou para ir ao sacolão E faça uma previsão Você mora sozinha? Só você e seu marido? Tem só um filho? É pouca gente? Ou é muita gente? Então para evitar desperdício Para evitar gastos Já faça um planejamento Então eu vou precisar de tantas frutas para essa semana Vou comprar algumas proteínas de boa qualidade Então vou comprar o que é prático Já que eu não quero cozinhar Não tenho tempo Não vou me dedicar tanto assim a cozinha Então vamos comprar o que é prático Compre um ovo Às vezes um frango mesmo Que é fácil de você preparar Você cozinha, desfia, congela E cada dia você tira uma vasilhinha que você mesmo preparou e congelou Ou ah não eu preciso de algo ainda mais prático Vou optar pelo enlatado Mas uma sardinha ou um atum enlatado Onde você saiba ler no rótulo Que aquilo realmente é um produto de qualidade Então se ao analisar o rótulo do produto industrializado Você percebe que tem poucos ingredientes Aquele ainda é um produto minimamente processado Que você pode consumir Então exemplo Atum enlatado O que ele deve ter de ingrediente? No máximo atum, óleo e sal Só que tem algumas marcas que vem Extrato de soja, extrato de batata, alguns conservantes Igual o japonês que tem requeijão Exatamente Hoje em dia tem umas invenções de moda assim, né? Isso mesmo Aí você deixa de estar comendo aquilo que seria natural Para estar comendo um monte de porcaria Exato Então a primeira dica é esse planejamento Que isso facilita a vida da casa Aqui, por falar em planejamento Vamos assistir agora, gente Uma reportagem Que mostra como anda o acesso à comida saudável Olha só Quem não resiste a um pastel frito na hora No centro da cidade, o quitute é a coisa mais fácil de achar Fora coxinha, o biscoito frito, o pão de queijo E várias outras opções nos balcões das lanchonetes Na correria do centro, o pessoal não pensa duas vezes Antes de saciar a fome com essas bombas calóricas Quem quiser pode até encontrar alimentos mais saudáveis Mas as opções não são tão fartas É mais difícil achar uma coisa mais natureba, né? Uma coisa mais, assim, saudável de encontrar, né? Todo mundo que gosta, então não é muita oferta, né? Mas é fritura, coisa já pronta assim Saudável mesmo Talvez essas lojinhas de vitamina, de açaí, né? Os nutricionistas dão nomes para essa situação Quando fica difícil encontrar um alimento saudável Temos o deserto alimentar Por outro lado, quando há excesso de comida não saudável Temos o pântano alimentar Em Belo Horizonte, essas duas situações acontecem simultaneamente O que contribui diretamente para a obesidade De acordo com o Ministério da Saúde, 18% da população está obesa E mais de 60% tem diabetes Nos últimos 10 anos, os casos de hipertensão cresceram 14,2% E os de diabetes, 61,8% E não pense que os desertos e pântanos alimentares acontecem só no centro Nos bairros periféricos, a situação se repete como na avenida Padre Pedro Pinto, na região de Venda Nova No posto de saúde do bairro Jardim dos Comerciários, na mesma região Tanto funcionários quanto pacientes não têm opções para o lanche Um verdadeiro deserto Luciene trabalha há três meses no local E reclama da falta de acesso à alimentação Aqui só tem aquela lanchonete, esse botequinho que você está vendo E aquela padaria lá embaixo Aí na hora do lanche mesmo a gente, tipo, eu trago de casa A situação chama a atenção da prefeitura Que iniciou estudos para ampliar o acesso a opções saudáveis no centro e nos bairros periféricos A ideia é mapear os desertos e pântanos da cidade E incentivar a variedade de alimentos, tanto nos estabelecimentos privados quanto públicos A proposta é que a gente, com esse mapa, a gente consiga seguir em duas linhas Onde a gente cresce, apoiado pela prefeitura A abertura de feiras, abastecer e outros programas Para disponibilizar alimentos saudáveis para a população E como a gente abre um diálogo com o setor privado Que é um instituto, uma instituição importante aí nesse diálogo Para que também induza a disponibilidade A venda de produtos saudáveis em natura Mesmo nos equipamentos que também vende o pastel frito, a coxinha Para que a população de Belo Horizonte tenha à sua disposição alimentos saudáveis Toscano, você está mais para deserto ou para pântano alimentar? Eu sou um jacaré do jeito que você está ali Toda hora vai parecer que eu estou divulgando causa pães Você não comenta nada quando eu estou passando, tá? Aí, eticamente, eu ia ser tranquilo É porque, na verdade, isso justifica também um pouco, né? Eu trago, eu sempre trago fruta Quando eu gosto muito de doce, eu trago fruta, deixo aqui Talvez eu tenha um péssimo defeito, eu reconheço As minhas refeições são muito espaçadas, muito espaçadas E tem essa questão Agora, tem também a questão mercadológica É impressionante um país como o nosso que produz muito vegetal Muito vegetal, né? Inclui tudo E a quantidade de desperdício Então, você vai num sacolão Claro, tem sempre a gente que trabalha e tal Você vai procurar aquela fruta da época e tal Mas tem muita coisa que é cara E aí, depois, você vê um desperdício absurdo Agora, tem uma coisa que me chama muito a atenção Eu sei que a gente está vivendo uma época de muita agressividade Meu filho estuda no colégio em que a lanchonete Por determinação da diretoria da escola Não vende fritura Não vende salgadinho Hoje, a maioria das escolas é legislação É legislação Já é lei É tão elementar Que deveria ser assim, de uma maneira geral Na minha época, a gente sonhava com a coxinha e com a coca-cola Na hora do recreio É curioso que eu sou de uma geração E eu sempre estudei em escola pública Como é que você vê como é que são as coisas? Em que era servida a merenda Você tinha sopa Você tinha cachorro-quente Então, vai aquela coisa que o senhor falou também Da questão do hábito e da cultura E tem um detalhe que eu sou Aí, uma área que eu estou mais afeito Você pega, por exemplo Uma multinacional Uma grande rede de junk food E eu vou te falar uma coisa Se eu tiver afim de comer um hambúrguer Eu vou no podrão da esquina Eu não vou nessas carnes de minhoca de jeito nenhum Desculpa quem gosta Tem que ser o podrão lá da esquina Que a gente pelo menos tem que confiar E você vê-lo como um dos maiores anunciantes Do maior evento esportivo do mundo Os Jogos Olímpicos Até alguns anos O álcool e o tabaco Patrocinavam a Fórmula 1 Realmente, como a gente vem falando Que ao longo do programa É uma questão de mudança de consciência De tudo, né? Felizmente Eu estudei minha vida toda No Colégio Santo Antônio E também Lá existia Existe até hoje a cantina Mas era A gente escolhia alguns dias Era pizza Entendi Hoje eu tenho a minha filha mais velha Estudando a partir desse ano no colégio Também do mesmo jeito A cantina ela mudou completamente O salgado é assado Não pode ter essas frituras Porque é uma conquista, né? Grande Sem dúvida Eu acho que as coisas vêm mudando E as pesquisas estão mostrando isso Sexta-feira passada A mesma filha de São Paulo Soltou uma publicação Falando que o faturamento anual Da Coca-Cola e da Danone caíram Então isso mostra exatamente Uma mudança do comportamento das pessoas Buscando alimentos mais saudáveis E talvez reduzindo um pouco o consumo desses Que já é bem conhecido Que não são recomendados Agora vamos lá Vamos pras dicas práticas Tá? Pra quem tem vontade de comer à noite Certo Aí a gente tem que levar em consideração Muita vontade Bate aquela fome desesperada à noite Isso Aí a gente tem que levar em consideração Primeiro O que que pode estar desencadeando isso? Como o Toscano falou do que ele faz Pode ser um longo período sem se alimentar Gerando uma fome muito grande E com fome ninguém se segura Você vai chegar em casa e vai comer o pé da mesa Não é verdade? Tira gosto Até a gente Então a recomendação é você prevenir essa fome E aí tendo esses lanches intermediários ao longo do dia E quando você for chegar em casa O que o Dr. Gustavo até colocou Comece com alguma coisa mais saudável Pra dar uma forrada Então se for jantar Comece com uma salada Eu costumo pedir as pessoas às vezes Então comece Come uma laranja Mas eu tomo suco suco não Come uma laranja com o bagaço Mastiga, mastiga, mastiga Alguns mitos foram caindo ao longo do tempo Eu Quando ainda adolescente Minha mãe fazia jantar Depois houve um momento em que o jantar foi quase criminalizado Aí passou a se fazer lanche A doutora Heloísa que é a nutricionista Eu por incrível por exemplo Eu tenho nutricionista e me acompanho Nada contra ela Ela recomenda hoje o jantar Exato Porque hoje já se sabe Que toda a obesidade O diabetes As doenças cardiovasculares Elas tem uma correlação muito maior Com a alimentação voltada A alimentação do lanche Ou seja, da padaria Os farinácios É um jantar bem feito Exatamente Os lanches de um modo geral Todos são ricos em farinha branca Em açúcar e gordura ruim E quando você opta pelo jantar Cai naquilo que eu falei no início do programa É comida de verdade Como o doutor Gustavo colocou Não há necessidade às vezes de grandes restrições Você pode até ter todos os grupos alimentares Se você consegue controlar bem a quantidade E quanto mais colorido esse prato Mais nutrientes antioxidantes nós vamos ter E aí a gente cai em tudo que a gente conversou Sobre a questão do câncer Os doces Vão lá Porque muita gente como eu adora doce E tem dificuldade justamente de fazer uma dieta Porque não resiste a um docinho ou chocolate Que dica que você dá? A dica que eu dou é tentar buscar os doces Que sejam mais saudáveis Então ao invés de você ir por sobremesas elaboradas Tenta buscar frutas secas Ou você pega uma fruta mesmo Por exemplo uma banana Dá uma esquentada Coloca uma canela Isso já vai fazer com que o dulçor da fruta Fique ainda mais aguçado Agora Chocolate amargo Com teor Mais cacau Eu tenho um nutrólogo Que é um professor antigo O doutor Enio Cardilho Na UFMG E ele fala Ele dá umas aulas muito interessantes em relação à alimentação E ele fala que ele é magro, muito magro Quem o conhece Ele fala que ele come um quadradinho de chocolate amargo Que faz bem para a saúde Que faz bem para a saúde E proteção cardiovascular Antioxidante E mata a vontade de comer chocolate Mas ele fala assim Mas eu recrimino e acho muito ruim com qualquer pessoa que morda o chocolate Então ele fala que o chocolate ele vai degustando E ele espera derreter na boca Que aquilo vai preenchendo E tem Era o que eu ia falar Porque tem uma explicação para isso Quando você ativa as papilas gustativas do sabor amargo As papilas gustativas da ponta da língua do sabor doce ficam suprimidas E você sente menos vontade de comer o doce Então eu tento fazer com que as pessoas saiam desse chocolate lotado de açúcar E vão fazendo uma evolução do 50% para o 60% para o 70% para o 80% E dependendo do nível de evolução da pessoa 90% a 100% E isso faz com que você vai limpando essa papila gustativa E se adaptando a sabores cada vez menos adocicados Agora uma desculpa que é muito comum É o seguinte Ah, eu não consigo mudar a minha alimentação porque meu marido come errado Ou minha esposa Meu namorado, meus amigos Que dica que você dá aí para a gente se manter firme E não sucumbir As más influências nesse sentido Aí a recomendação Nada a ver A recomendação é primeiro Não criar um entrave Não criar uma guerra com o parceiro por causa disso É tentar organizar um meio termo E negociar Talvez a cada dia um vence Para que não vire realmente uma guerra de braço Porque senão o estresse vai ser tão grande Eu falo que o estresse é muito pior para a saúde do que toda a alimentação Então é uma forma de negociar mesmo Um dia vamos então fazer uma coisa que seja mais saudável Porque é a minha opção No dia que o parceiro propô Não, hoje eu quero um sanduíche, eu quero uma pizza Tentar avaliar ao longo da semana Quantas vezes isso já foi consumido essa semana É só uma vez Você se rende, não, ontem nós já comemos Então vamos tentar hoje alguma coisa que seja um pouco mais saudável Isso vale para as bebidas também Exatamente Então é negociar Os amigos entram nessa parte Exato, exato E aí para bebida alcoólica Normalmente eu peço para o paciente Fazer uma equação matemática com os dias de atividade física Então tente cumprir a sua meta de atividade física ao longo da semana Para que talvez esse consumo extra proporcionado pela bebida alcoólica Não tenha um efeito tão deletério Sem falar na saúde, né doutor? Sim, a gente sabe Tanto a obesidade está relacionada Muitas vezes a esteatose hepática Que pode evoluir para quadros mais graves O álcool no fígado Todos sabemos E de câncer também Câncer de cavidade oral Esôfago gástrico Que pode estar associado quando em quantidades Não aconselháveis O que eu falo muito com os pacientes É o seguinte Acho que um grande vilão É o fim de semana Então muitas vezes Até pela correria Pelas atribulações aí Durante a semana A pessoa consegue durante a semana Seguir mais ou menos o que está proposto E no final de semana As coisas não andam Quando está num processo Para atingir-se um alvo Aquela meta proposta Se ele fizer assim O melhor resultado que ele consegue É se manter Não vai perder Fim de semana é cruel assim o processo Então numa dieta de segunda a sexta Mas fim de semana Se não seguir absolutamente nada Ele joga fora o que ele conquistou Durante a semana Então tem que ter essas consciências Saber que infelizmente Não cai Tem que ter esforço Não cai do céu para ninguém E a hora de fazer É a hora enquanto está tudo bem Falo que a gente Nós todos A gente tem mania de só Fazer mudar as coisas Quando está pressionado Quando tem um susto A hora de fazer Enquanto está com saúde Estar tudo preservado Porque muitas vezes Dando exemplo no cigarro Tem muitos pacientes Que já julgaram maço Dentro do Mas aí porque Já levou um exame Que tem uma Uma nodulação Por exemplo Aí já passou um pouco Do time Para fazer Então a hora de Tomar a decisão E dar certo Quando o paciente decide Não adianta É uma decisão dele Falando eu vim Eu quero virar essa página Eu quero mudar E aí as coisas andam Andam com a ajuda nossa Mas andam Lembrando Sim Mas eu acho que basicamente O que a gente falou Se a pessoa consegue Pelo menos A maioria dos dias da semana Seguir corretamente Essa alimentação Manter a atividade física Também na maioria dos dias da semana Certamente ela consegue controlar Até essa ansiedade Dos horários mais difíceis Lembrando né Que uma das formas Da gente controlar a ansiedade É buscar outros prazeres Na vida Como a gente falou aqui Anteriormente Então por falar nisso Mais uma música boa pra gente Por favor Então por falar nisso É uma música boa pra gente É uma música boa pra gente Magneticamente Escavou uma mina De pedra de estrela Dobrou outra esquina Virou um chá Fé Fé E roushá Fé E roushá E roushá Fé E roushá Então por falar nisso Fé E roushá Fé